Você tá pensando em comprar um Motorola Moto G30 e quer saber se a câmera frontal dele é boa? Então continua aqui nesse vídeo. E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Gabriel Dacia do canal Diciotec, o seu dicionário da tecnologia, onde eu falo sobre celulares te ajudando a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que me ajuda bastante e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu tô usando aqui o Moto G30 com o meu celular principal e hoje eu venho trazer pra vocês a minha experiência com a câmera frontal dele, mostrando algumas fotos e vídeos pra você que tá pensando em comprar esse celular. E falando nisso, eu vou deixar aí embaixo um link na descrição pra quem quiser comprar o Moto G30 na nossa loja parceira do Magazine Luiza. Lá você tem os melhores preços e também a segurança de que esse celular vai chegar inteiro na sua casa. Bom, a câmera frontal do G30 tem 13 megapixels, uma abertura de f2.2. Então eu vou mostrar pra vocês alguns testes que eu fiz com ela e vocês me dizem aí nos comentários o que vocês acharam dessa câmera. Gravando aqui agora então com a câmera frontal do Moto G30, que é uma câmera de 13 megapixels com abertura f2.2. Como vocês podem estar vendo aí, é uma câmera frontal com uma qualidade bem ok, uma qualidade até que bem boa. Eu vou virar aqui agora contra a luz, vamos ver como é que tá funcionando o HDR, ó. O HDR tá bacana, ele tá me mantendo bem iluminado e também não tá estourando tanto assim o fundo da imagem. Então a câmera frontal tá legal, a cor da minha pele também tá bem bacana. Eu tô um pouco branco, mas isso é porque eu não tô tomando sol mesmo, então ok. O celular tá perfeitamente mostrando a realidade e olha, câmera frontal bem bacana aqui no Moto G30, digna de um celular intermediário. Tá, uma câmera frontal que não tem nada demais, mas também não fica devendo absolutamente nada em qualidade de imagem. Como vocês podem ver, tá bem bacana o fundo, tá até um pouquinho desfocado aqui. Cara, gostei dessa câmera frontal do G30, hein. Vou dizer pra vocês, não é ruim não. Não é ruim não, uma câmera frontal realmente bem bacana. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra onde eu tô andando, pra eu não cair aqui nesse barranco e sair rolando. E também pra não pisar em nenhum formigueiro. Mas gostei da câmera frontal. Tá fazendo contra-luz bacana, tá com o HDR bom. Mostrando bem aqui os detalhes da minha pele. Essa era uma reclamação que eu tinha em relação à câmera frontal do Moto G9 Play e que aparentemente a Motorola corrigiu, ó. Tá mostrando todos os detalhes da minha pele aqui perfeitamente bem. Fazendo um bom contorno. Ó, também um HDR muito bom. Gostei demais dessa câmera frontal, realmente. Aqui a Motorola acertou bastante. Uma câmera normal. Pra um celular intermediário, ela tá bem digna. 13 megapixels, f2.2. Nada a declarar. Só dizer aqui que gostei sim dessa câmera frontal. Vai dar pra você tirar a sua selfie no churrasco em família tranquilamente. Vai ficar bem boa a imagem, olha só. Bom demais. Show de bola. E gravando aqui agora com a câmera frontal do Moto G30 em um ambiente não tão bem iluminado, mas baixa luz. Aqui como vocês podem ver, a câmera frontal acaba granulando um pouco a imagem, o que é perfeitamente normal pra uma frontal de um celular intermediário. Dá pra usar. A imagem ainda fica bem clara. Aqui eu tô me aproximando mais da luz, como vocês podem ver, ó. Mas mesmo assim, é uma câmera frontal até que bem usável de noite. Ela, claro, como qualquer outra câmera frontal de um celular nessa faixa de preço, sofre bastante à noite. Mas quando a gente compara ele com seus concorrentes, tá perfeitamente normal. E a qualidade que ele entrega aqui na câmera frontal e um ambiente de baixa luz é bem aceitável. Então, essa foi a câmera frontal do Motorola Moto G30. Na minha opinião, pra um celular intermediário, a câmera é bem decente. Hoje o G30 tá custando na faixa dos R$ 1.300, mas provavelmente o preço dele ainda deve cair um pouquinho mais. E é uma câmera frontal que não é incrível, mas também cumpre o seu papel muito bem. Então, como vocês viram, dá sim pra tirar umas selfies bem legais, fazer uns vídeos bacanas. O modo retrato funciona perfeitamente bem e faz um recorte sensacional. O que acaba pegando um pouquinho mais aqui nessa câmera frontal são fotos em baixa luz. Quando você não tem uma condição de iluminação tão boa assim, a foto acaba ficando um pouquinho ruim. Mas isso é perfeitamente normal em maioria dos celulares, ainda mais num celular que é intermediário e não custa tão caro. Então, pra você que quer tirar uma selfie às vezes, quando tá com os amigos, quando tá no churrascão de domingo, com a família, essa câmera frontal vai sim muito bem. E cumpre o seu papel de ser uma câmera frontal bacana de um celular intermediário. Bom, por esse vídeo foi basicamente isso. Deixa aí um like no vídeo, se inscreva no canal, também deixa nos comentários o que vocês acharam do Moto G30 e me sigam no Instagram, arroba Gabriel Dace. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!